Oi pessoal, eu sou o Felipe, e eu sou o David, e essa é a Luz Nós Dois! Galera, já se inscreve no nosso canal, deixa o like, e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. No vídeo de hoje, depois de tanta comemoração, de um ano de relacionamento, de mil inscritos aqui no nosso canal, a gente veio trazer uma novidade, novidade para quem acompanha a gente só aqui no YouTube. Para quem acompanha a gente lá no Instagram já sabe o que aconteceu nas nossas vidas, e a gente vai compartilhar aqui agora para vocês. Bom, com os vídeos anteriores a gente já comentou que a responsabilidade é grande de ter um filho, um cachorro, mas a gente não aguentou, cara, o Steve nasceu, ele chegou. Para vocês conhecerem eles, ele já está vindo, ó. Vem, filho. Vem. Vem. Vem, calma, meu amor. Não gosto do pai dele. É que o Antônio fica colocando ele na cabeça. Esse aqui é o Steve, gente. Dá um abraço, pessoal, filho. Dá? Lá no Insta a gente já mostrou ele. Isso. Novo aqui no canal. Gente, só que aí nós viemos nos justificar e dividir com vocês como que ele chegou aqui. É a cachorrinha que a mãe do David tem desde... Oito anos atrás. Oito anos atrás? Ela teve cria, mas ela só teve um. E aí numa brincadeira, numa conversa na casa da mãe do David, eu comentei que queria para mim que ela desse mais de um. Só que aí só nasceu um e a mãe do David mesmo assim quis dar para a gente. Eu não sei se era por conta da cachorrinha já ser muito velhinha e tal, ou algum problema que ela tem. Ela só teve esse filhotinho e esse filhotinho ele meio que ficou doentinho logo nos primeiros dias de vida. Ele parou de mamar, aí a cachorrinha entregou o filhotinho para a mãe do David chorando e tal. Vem cena de filme. Aí a gente foi buscar leite. Nós corremos a cidade inteira para procurar leite, não tinha. Isso, a gente falou com o veterinário para ver se dava para salvar, colocando uma sonda. Tratamos na cirinha, fiz e dá até tudo, cara. Mas mesmo assim, o filhotinho resistiu e morreu. Aí a gente desistiu da ideia de ter um cachorro. Eu falei, não é para ser. Porque eu já não curto muito assim, já não curtia tanto, agora é meu. A ideia de ter um animal por conta da responsabilidade, do trabalho e tudo que a gente já tinha comentado aqui no canal. Mas o pai do David, o pai e a mãe dele se sentiram meio que maus por ele ter morrido. E aí eles começaram a procurar. Começaram a procurar, procurar. É um cachorrinho da mesma raça. E veio o Steve. E desde que o Steve chegou aqui, a nossa vida mudou. E a gente veio falar sobre essa mudança para vocês. O Steve hoje está com 40 dias, eu acho. Vai completar 40 dias. Vai tomar a primeira vacina. Nós queremos gravar, ele tomou a primeira vacina. Mas eu acho que não vai dar certo por conta da rotina de gravação, né? Exato. E então, ele chegou já acabando com tudo. Cagando na cozinha inteira, na sala inteira. Não, não foi bem assim. Vamos lá, então. O rapaz que tinha a guarda do Steve antes, assim que ele nasceu, ele desmamou o Steve antes dos 30 dias, antes dos 40, 45? 40 dias, é. Antes dos 45 dias. E aí, o Steve, ele tinha dificuldade para comer a raçãozinha. Quando a gente pegou, a gente começou a molhar a ração. Então, toda vez que tinha que dar comida para ele, mesmo no meio da noite, porque ele acorda muito durante a noite, chorando para comer, é como um bebê, gente. É igual uma criança. A gente tinha que levantar, molhar a ração, deixar ela amolecer um pouquinho, para ele conseguir mastigar, porque ele não tinha dentinho. Os dentinhos dele estão nascendo agora. E aí, todas as vezes, a gente tinha que fazer isso. Hoje, não. Agora, ele já começa, já consegue mastigar a ração inteirinha, durinha e tal. E tá tudo bem. Mas a gente tinha essa preocupação por ele ter sido desmamado muito cedo. A rotina da alimentação dele é bem, bem diferente do que as outras. A gente disputa aqui quase quem vai acordar. Quem for trabalhar no outro dia, o outro levanta para dar comida. Aí, se eu, sábado passado, ele foi trabalhar no domingo. Ele fez acordar de madrugada para dar comida para ele, né? Mas é que é assim, gente. Durante o dia, ele comia, normal, mas aí ele acordava à noite chorando. E a gente pegava achando que era só porque ele estava com medo. Mas ele começava meio que chupar o braço, o dedo, como se quisesse mamar. E aí, a gente tinha que levantar para dar a ração para ele. Hoje, já não, por conta que ele já come sem amolecer a ração. Mas só dorme o dia inteiro. Então, ele deixa para comer à noite. Gente, ele dorme muito. Ele dorme o dia inteiro. Se eu passo aqui em casa e eu descanso o dia inteiro, eu durmo o dia inteiro, ele também dorme o dia inteiro. Aí, toda vez que a gente levanta, eu acho que ele escuta o barulho da cama. Ele já vem correndo. Ele já vem correndo. Ele não para de morder. Ele está naquela fase que ele morde tudo. Hoje, ele estava tentando comer a porta. Ele estava tentando comer a porta. E ele não entende ainda muitos comandos. Mas se a gente faz aquele... Ele já vem. Olha lá, ele está olhando. Ele fala vem. Ele sabe que é para vir. Ele entende isso. Quando ele está no nosso colo, ou na cama, ou no sofá. Se ele começa a se mexer muito, querendo andar pela cama, a gente sabe que ele quer fazer xixi. E aí, a gente coloca no chão e ele faz xixi. Às vezes, eu fico chamando. Vem, vem tomar banho. Aí, ele vem. Entendeu? Piada, cachorro. Entendeu? Ele é engraçadão. Né? Ele não gosta de ficar sozinho. Ele gosta de ficar na cama, tadinho. Eu não sei. Ele está sozinho, está com saudade da mãe. Não sei. Isso. Mas a gente está cuidando dele da melhor forma possível. Ele não fica sozinho em casa, né? Porque o dia inteiro tem alguém com ele. Ou é ele. Porque, como o Felipe trabalha uma vez por semana, eu fico com ele. Se ele ficar sozinho, vai ser um dia na semana somente. Aí, eu venho em casa, dou comida na hora do almoço e volto para o trabalho. Mas, é bem difícil ficar sozinho. Não está ficando muito sozinho, não. A gente já entendia, né? Já conversava sobre a responsabilidade. Então, agora, a gente só está colocando. A gente só está colocando em prática, no caso. Mas, é muito legal. Muito estranho também como tudo mudou. Eu gosto de conversar com você durante os vídeos. Então, vou olhar para você também. É muito engraçado como tudo mudou, sabe? Eu estou conversando com um cachorro, cara. Não entende? Ele fala com o cachorro mesmo. Você pensa que a brincadeira não é. Ele fala mesmo. Eu faço o dia conversando com ele. E, antes, eu não entendia. É muito aquele papo, eu acho, de que você não sabe o que é ser mãe. É até você ser mãe. Que as mulheres falam. Do amor e tudo mais. Eu nunca tive muito afeto. Muito, muito... Não sei. Eu nunca tive muito disso. De conversar. De fazer carinho em cachorro dos outros. Agora é o seu. Aí, ele faz bastante. Com ele é diferente. Com ele, eu aprendi isso. Nós escolhemos o nome Steve porque nós estávamos assistindo a Marvel, o universo da Marvel em ordem cronológica. E eu sou apaixonado pelo Capitão América. E aí, o David me perguntou. Na hora que a gente pegou ele, o David perguntou qual foi o seu nome. E aí, já veio Steve na cabeça. Acho que por ter acabado de assistir o filme... Mentira, porque ele gosta do Steve. Gosto. Ele fica gamado, aquele cara lá. Mas eu podia, tipo... Se eu não tivesse assistido os filmes, eu nunca teria lembrado de Steve. E aí, porque eu sou... Porque no certo era pra ser mel, né? Teria combinado pra ser mel. Isso. Do cachorrinho que faleceu era mel. Porque era fêmea. Aí, nós temos que buscar a fêmea, mas o homem que ama cabalusca, né? É. Aí, só tinha o machinho. Só tinha o Steve. Aí, ficou o Steve. Né, meu amor? Ele é Henrique... Não, Henrique o quê? Henrique não é seu sobrenome. É Médio, né? É. Então vai ser como? Steve? Do Santos Médio. Do Santos Médio. Moraes Médio? Fica pior ainda. Moraes Médio. Não, Moraes Médio é feio. Fica boa a fonética, né? Não fica, vida. Moraes Médio, não. Steve Moraes Médio. Steve do Santos Médio. Não, Santos não. Porque não, cara. Não, 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 não. Não morna, não. Médio do Santos. Moraes Médio. Moraes Médio. Batizado aqui, gente, tá? Falar pra vocês, ao vivo. Steve Moraes Médio. E é tão estranho, porque faz pouquinho tempo, acho que faz duas semanas que ele tá aqui em casa, e já parece que faz a vida inteira, cara. Parece que faz uma vida que a gente tá com ele. E ainda ele não aprendeu a fazer xixi no jornal. Isso, tá? Aí a gente tá tentando molhar, a gente tá tentando molhar, não sei, onde ele faz xixi com o jornal, colocar o jornal, e deixar o jornal secando. Aí depois mostrar pra ele, porque não tem como. O jornal tá aqui, ele faz ali. O jornal tá ali, ele faz aqui. Ele não encontra. Tem hora que ele faz, tem hora que... Eu acho que quando a gente coloca a comida ali muito próximo do jornal, ele já vai pro lado mais perto. Porque ele tá gordinho, gente. Nossa, ele tá gordinho. Então acho que ele tem preguiça de andar. Meu Deus do céu. Mas a gente tá muito feliz de ter pego ele, de ter adotado ele pra gente como filho. Agora a gente tem filhos, Antônio. E no Insta, né? Vocês estão postando stories dele. Isso. Em enquete, né? Vão ser postado também, tá bom? Então se você estiver curioso como ele vai crescer, eles vão colocar tipo igual na parede, mamãe? Tamanhinho? Vai ser isso. Vai ser igualzinho. Isso. Todo mundo que chegar aqui em casa fica... Abrimado com ele, tadinho. Com o tamanho dele, com o tamanhozinho, que ele é muito pequenininho. Só que ele é muito gordinho. E aí eu tenho uma amiga que ela fala que ele tem as perninhas curtas e a barrigoa. Ele é muito engraçadinho correndo. E é isso, gente. A gente queria dividir com vocês mais esse passo da nossa vida. Agora nós temos um filho, um cachorro, o Steve. O Steve vai continuar a aparecer nos nossos vídeos. Gente, então é isso. A gente queria dividir mais esse passo da nossa vida com vocês. Agora que o Steve tá aqui com a gente, agora somos eu, o David, o Antônio e o Steve. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Nós esperamos que vocês tenham gostado da novidade, tá bom? E se vocês também têm bichinhos de cimações, qualquer coisa, cachorrinho, gatinho, peixe, igual a Caô. Você pode ir lá no direct do Instagram e comentar aqui embaixo também como foi a experiência, como é a experiência, tá bom? Exatamente, uma das fotos que a gente vai adorar ver. Adorar ver, tá bem. Meus amores, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Deixa o like. E ativa as notificações pra eu não perder os próximos vídeos. Um beijo, Briceia. Até o próximo vídeo. Já olhou, falou hoje. Grava ele dormindo aqui. Gente, ele dormiu no meio do vídeo. Eu dormi, pai. Porque tá carinho do pai aqui, ó. Eu dormi. Porque tá carinho do pai aqui. É que é fofo, né, filho? Porque ele gosta mais de mim, ó. Nem tanto, você me vê. Tadinho. Tadinho, ó. Oh, uma corda. Tadinho.